Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Carinhas, e a questão da escolha da rainha, já tem mais ou menos uma base de inscrições? Como é que está tendo a procura? Nós temos, para confirmar, Emerson, oito candidatas. Oito candidatas, até uma coisa inédita que a gente faz tempo, que a gente não coloca tantas candidatas. Então, esse ano realmente houve uma manifestação maior, tanto das escolas como do comércio, que está incentivando bastante o Rainha do Carnaval. O Parador Público também vai botar a candidata, está nos dando aquela força para montar toda aquela estrutura. Então, eu acredito que vai ser um grande evento. Então, a gente quer convidar todo o pessoal do município que compareça lá no bairro Pontal, no dia 16. A partir das 22 horas vai ser o desfile das candidatas. E a partir, desde o início da tarde, vai ter brinquedos infláveis para as crianças brincarem. Vai ter música lá na carreta do Sesc. Então, é bem interessante. Vai ter várias atividades culturais e recreativas, a partir das 14 horas ali no Parador, para as famílias que quiserem ir lá levar o seu mate, o seu chimarrão, sentar numa sombra. Vai ter praça de alimentação ali. É bem interessante. Então, a gente fica o convite para que o pessoal participe e interage conosco. A gente fica o convite para que o pessoal participe e interage conosco.